Olá, pessoal! Vem comigo reciclar e decorar. Estou utilizando tampinha e também potinho de manteiga. Gente, olha só que dica maravilhosa que vai ser, ó. Peguei a tampinha, vamos pegar assim, ó, a parte do fundo, vamos colocar em cima da tampa, marcar, tá? Vamos marcar com uma canetinha para a gente poder ir para o próximo passo, ó. Tá vendo? Marquei, tá vendo? Dessa forma. E agora vamos pegar a tesoura e vamos fazer o corte, tá vendo? Vamos cortar em volta de onde foi toda a marcação, tá? Corta com bastante cuidado para que você não ultrapasse, tá bom, gente? E vamos fazer esse passo a passo aí todinho que vocês vão ver que dica maravilhosa que vai ficar. Se você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui, hein, gente? São dicas maravilhosas com materiais que ia para o lixo e também não vai mais porque você vai estar assim, ó, reciclando e decorando. Olha só, tá vendo? Deu a medida certinha. Agora vamos pegar a tampinha e vamos pintar. Estou usando aqui a tinta, pinta tudo da Transfix Hobby Art, tá? Na cor preta. Vamos estar pintando, gente, para o lado ao contrário. Não é a parte de cima da tampinha, tá bom? Pintar para o lado de dentro. Isso mesmo. É, porque além de ficar bem melhor, quando você vira, parece que você invernizou ela todinha, porque o plástico fica brilhoso. Fica maravilhosa essa dica, tá? Olha só, vou fazendo ela toda. Agora vamos pintar um potinho de amarelo, né? Usando também a tinta, pinta tudo da Transfix Hobby Art. Você encontra essas tintas aqui maravilhosas no site www.escutoveio.com.br. Isso mesmo, gente. O site do Escuto Velho tem materiais. Todos esses materiais que eu utilizo aqui, você encontra lá, tá? E tem muito mais ainda. Mas eu tô falando dos materiais que eu uso aqui. São material, ó. Você não precisa, tô pintando um pote de plástico e não tô passando primer. Por quê? Porque ela não precisa. Ela adere muito bem e tem uma cobertura excelente e um rendimento maravilhoso. Rende super, super mesmo. Olha só, estou pintando todo o potinho. Vou pintar o fundinho também dele, pra ele ficar bem pintadinho, bem legal. Gente, lembrando, todos os potinhos que eu tô fazendo aqui, a gente, eu vou plantar planta natural e vou estar fazendo os furinhos embaixo, tá? Peguei um ferrinho de solda, furei aqui, ó, nessas partes e vou fazer assim, olha. Vou mostrar pra vocês. Peguei todos os três, coloquei um em cima do outro e furei os três juntos de vez pra sair todos os pontinhos da mesma coisa, tá? No mesmo lugar. E olha, vou pegar agora aqui uma escovinha de dente velha, a tinta preta novamente. Vamos molhar a escovinha de dente velha. Você pode também estar fazendo com um pincel também. E vamos fazer esse chapisco aqui, olha. Tá vendo? O chapisco, vou mostrar pra vocês mais perto. Eu já fiz várias vezes esse chapisquinho aqui e gosto muito do resultado que fica nele, que fica super legal e fica bem diferente. Olha só, você vai molhando e fazendo, ó. Não tem erro nenhum, né? Com a pontinha do dedo, você vai fazendo o chapisquinho, ó. Bem fácil de fazer e fica um resultado maravilhoso. Tá vendo, ó? Vou fazer isso, gente. Eu usei três tampinhas e três potinhos, tá? Vou fazer isso nos três potinhos todos eles, olha. Tá vendo? Fiz isso neles todos. Vamos aguardar a hora da secagem pra gente poder, enquanto vai secando os potinhos, a gente vai adiantando aqui, ó. Peguei essa cordinha aqui. É uma cordinha de nylon, mas você também pode estar utilizando sisal também, tá? Na outra dica que eu dei dos potinhos também, eu usei a cordinha de sisal. Mas como eu tô fazendo o amarelo com preto, eu achei melhor usar essa cordinha aqui, preta. Vamos estar passando assim, ó, a fita. Vamos passar uma de cada vez, fazer o amarradinho embaixo. E vamos estar encaixando todas as tampinhas. Lembrando que embaixo de cada tampinha, você tem que fazer o nozinho, para que ela não venha a descer direto, tá bom? Do jeito que eu tô fazendo aqui na parte de baixo, você também vai fazer no meio. É um pouquinho mais difícil, mas dá super certo no final. Só você ter toda a paciência, porque artesanato é isso. É paciência, é amor, é carinho. E vai ficar um resultado maravilhoso. Tá vendo, ó? Gente, lembrando mais uma vez, você que tem grupinho de família aí no zap, você que tem seus amigos que gostam de artesanato também, passa o link do meu canal pra eles lá, pra que eles possam estar acompanhando também. Aqui só tem dicas maravilhosas. Eu tento passar o mais barato possível pra vocês, pra vocês poderem estar fazendo. Está decorando a sua casa, está dando também como presente, também presenteando alguém, né? Eu aqui tenho uma vozinha, tenho irmãos, tem todo mundo que gosta das minhas dicas. E olha aí, gente, o resultado final. Eu fiquei apaixonada por eles. Eu sou muito suspeita em falar, mas olha só, olha os detalhes dele, que maravilhoso que fica. E você está enfeitando algo que ia pro lixo e você fez aí essa dica maravilhosa pra enfeitar a sua casa. Aí está numa varanda. Pra enfeitar um cantinho, de repente, de destaque. É dica de milhões, gente. Maravilhosa mesmo. Eu gosto de tudo que eu faço. E porque eu faço com muito amor e com muito carinho pra vocês. E espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui um comentário do que você achou. Se você gostou da cor. E qual a cor que você pintaria. Tá? E deixa aqui nos comentários. Porque é muito importante você deixar seu joinha, seu comentário. E você compartilhar com seus amigos. Se gostou, curte e compartilhe.